Vem curtir Piseiro com o Maritulio Pelo menos amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Saiba que é hoje que eu fico com você A dança da Pucarista não pode se apaixonar Você está no mar de se apaixonar A dança da Pucarista não pode se apaixonar Você está no mar de se apaixonar O louco dela é Mário Oliveira Aí, meu bem, chama no Piseiro Mário Oliveira Bora dançar Piseiro ao vivo Novinha faz, é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Saiba que é hoje que eu fico com você Novinha faz, é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Saiba que é hoje, hein? A dança da Pucarista não pode se apaixonar Você está no mar de se apaixonar A dança da Pucarista não pode se apaixonar Você está no mar de se apaixonar A dança da Pucarista não pode 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 se apaixonar Não canta, não canta, não canta Chama a mulher A bebê pra tocar no paredão, viu? Meus amores, se inscrevam aqui no nosso canal E deixa aquele like pra gente